Olha aqui como é bonitinho, gente, a entrada aqui do nosso hotel. Gente, tá aqui nosso quarto. Tem um sofá. Tem... Não quero botar aqui no meu número, não. Aqui, nós estamos nesse hotel. Tem aqui uma escrivania, TV, esquadros, aqui eu. E tem um mini fridge, frigobar, né? Cama. Aqui, como sempre, tem micro-ondas, claro, cafeteira, secador de cabelo. Estamos muito cansados. Aqui o banheiro. Vamos ver aqui a luz. Eu quero ar-condicionado, né? Vou já ligar, tentar encontrar o ar-condicionado. Mas... Tá aqui a coisa de cama, eu vou trocar a coisa de cama. Porque eu trouxe a minha coisa de cama de casa, lençol, tudo que eu não gosto de usar do hotel de maneira alguma. Então, eu trouxe minhas próprias toalhas e a coisa de cama também. Não a coisa de cama, mas os lençóis, né? E tudo. Então, nós estamos muito cansados. E vou fazer aqui uma limpeza ainda. Não fiz a limpeza. Desivetar tudo. Ok. Quarto aqui, ó. 133, aquele dali. Hotel bem grande. Bem grande. Enorme. Aqui o montanho. Esse aqui é o nosso hotel. Castelo. Aqui, ó. O nosso hotel é um castelo. Olha o bondinho. Olha o bondinho. Olha o bondinho. Temos essa cadeirinha em frente ao nosso barco. Agora vamos para o café da manhã. Tá frio, hein? Aqui em Colorado, meu Deus. Acho tão bonitinho essas coisinhas aqui, ó. É, essas flores. Flores naturais, viu? Na sacada. Aqui no nosso também tem, ó. O celular tá aqui, ó. Tá cheio de gente. Tô esperto. E aí? E aí? O que é isso? O que é isso?